Estamos ao vivo Bom, boa noite a todos Que estão aqui reservando esse tempinho à noite Para nos ouvir Nós estamos aqui para falar de um assunto super importante O trade marketing O desenvolvimento dessa comunidade maravilhosa Que não para de crescer Mas que também precisa de ajuda A área de trade Então, boa noite Eu acho que nós estamos com feras aqui Que podem nos ajudar hoje a debater esse tema Muito boa noite Obrigado a todos que estão aqui Felipe, muito obrigado pelo seu tempo Eu sei que você está correndo com visita internacional Muito obrigado, Felipe Quer dar uma boa noite? Boa noite, pessoal, Sérgio Obrigado mais uma vez Obrigado pela oportunidade É um prazer enorme Estar com esse time de peso E mais uma vez poder falar daquilo que a gente ama Que é trade marketing Obrigado pelo convite E hoje vai ser só uma pílula do que nós vamos discutir lá A Fernanda Dalben não pôde estar com a gente hoje Mas vai estar lá também A André Azonta vai estar com a gente no dia do evento Debatendo O que é legal nesse evento O Eandris também lá do CSD E vários outros varejistas Porque todo o nosso evento vai ser em dupla varejo e indústria Porque é o que a gente acredita A gente acredita realmente que juntos é que podem achar o melhor caminho para o trade Trade não é só arrecadação Trade é sellout Trade tem muito dinheiro E a gente pode melhorar o retorno desse dinheiro que está se aplicando no trade Então, boa noite Obrigado, Felipe Núria Você que é bem agitada aí no trade Cuida de uma galera aí super importante no trade Da Red Bull O Felipe Eu sempre assumo que todo mundo conhece O Felipe é Red Trade da Nestlé Parece que a gente está em casa É como nos fóruns O Felipe Que é Red Trade da Nestlé A Núria Que é Red Bull Da Asas Núria Boa noite Boa noite, pessoal Boa noite, Sérgio É um prazer estar aqui com todos vocês Eu já estou com a minha latinha postos Pronta para a gente conversar bastante nessa noite aqui Tá joia Muito obrigado aí por estar ajudando a gente Nesta jornada Porque hoje é só o começo dessa jornada E que dia 29 vamos debater muito sobre o que nós vamos Vamos contar tudo aqui hoje, hein Uma vez o Sarracini falou Sérgio, vamos encerrar isso aqui Senão a gente vai contar tudo Deixa para o dia do evento Então, hoje é só uma pílula Bauer Inteligência e Trade E o que mais, Bauer? Porque lá na P&G Daqui a pouco você está com todas as áreas lá Inteligência e Trade Bom, boa noite, Sérgio Boa noite a todo mundo aí Um prazer estar com vocês Um prazer estar com esses pesos pesados aqui do Trade Brasileiro Acho que você pode resumir tudo o que é desenvolvimento de categoria Se a gente pega a inteligência, se a gente pega o Trade A gente está aqui para crescer as vendas dos nossos varejistas Para fazer o que os nossos consumidores estão buscando E conseguir deixar todo mundo feliz aí nesse meio Trade é desenvolvimento de categoria, Bauer? Com certeza Eu acredito que todo mundo tem que ser desenvolvimento de categoria Marketing, quando pensa no produto Finanças, quando pensa nos investimentos Mas é o Trade que leva isso para a realidade É o Trade que ajuda a pensar em como fazer, o que fazer E quando fazer dentro da loja Nós vamos falar um pouquinho Desenvolvimento de categoria Eu sou testemunha de tantos cases Que você apresentou nos fóruns Sensacional realmente Essa questão de desenvolver categoria Usar o Trade também No desenvolvimento de categoria Diego Diego, eu fico sempre Você está na indústria, mas você tem cara de varejo Não tem jeito Vou te explorar hoje Como varejista mesmo Obrigado, viu, Diego Por estar aí com a gente Você tem muita história Muitos cases com todo mundo que está aqui Muito obrigado aí Por estar com a gente nessa jornada também Obrigado a você, Sérgio Boa noite a todos Muito feliz de estar aqui com esse time Conheço alguns deles de mais tempo Outros conheço de menos tempo Mas acho que todo mundo aqui no fundo é varejista Acho que todo mundo aqui no fundo está aqui Para realmente vender para o consumidor final Como o Bauer comentou Então todo mundo é um pouco varejista Eu tive um pouquinho mais de tempo no varejo Alguns anos a mais do que agora na indústria Que faz menos tempo Então eu me considero sempre varejista É isso, você falou uma coisa importante Hoje parece que essa relação varejo-indústria Não é mais de relação de compra De venda de compra É uma consignação Porque tem que acontecer lá na ponta Então acho que tudo é possível se girar Tudo é possível se o consumidor pagar Tudo é possível se realmente o sell-out acontecer Então você tem razão Todo mundo tem que pensar como varejista Todo mundo é varejista E cada vez mais É um pensamento de consignação Nós dois temos que Um objetivo a atingir Que é agradar o consumidor E oferecer a melhor experiência do consumidor Fantástico esse ponto de vista Fábio, você que é um grande especialista Nosso parceiro aqui na área internacional Vamos fazer muitas viagens maravilhosas Fábio É isso aí, Sérgio Muito obrigado por estar com a gente Também nessa jornada Obrigado você pelo convite Boa noite aí toda a turma Edu também que está aí Alessandra Acho que esse papo aqui foi o que você falou Um baita esquenta para o evento do dia 29 Eu acho que era um sonho Eu sempre falava isso Quando é que a gente vai colocar no mesmo palco Lado a lado O varejo O trade Para falar junto Das oportunidades Dos cases E tentar ajudar cada vez mais O desenvolvimento realmente Das áreas de trades Porque eu acho que tem uma oportunidade Dentro do varejo Também nas indústrias Para que realmente seja Uma soma de ganha-ganha E no final do dia Todo mundo quer vender mais E atender bem o shopper É só quando a gente fizer isso juntos Então É um baita momento aí Para a gente esquentar essa conversa Legal Muito obrigado E Gente Vocês que estão entrando aí Por favor Participem Porque nós queremos ouvir A opinião de vocês Os comentários de vocês Façam perguntas Interajam Porque esse é o espírito É uma troca Ninguém é dono da verdade A gente está aqui Para passar um pouco Do conhecimento Da experiência Mas para ouvir muito também E aprender muito Com todos vocês Que estão nessa live hoje Nesse webinar Ale Mais um Foram 25 na pandemia Muitos webinars Muita contribuição aí Dois papos de varejo juntos Mas eu queria pedir licença Para discordar de você Num ponto Mas é uma discórdia boa Porque você comentou De não esgotar o tema Eu acho que a gente pode falar muito hoje Mas eu não tenho dúvidas De que trade Tem muito mais assunto Que não vai se esgotar Nem no dia 29 E nem em muitas outras ocasiões Que a gente vai ter Para poder falar de trade Porque é só assunto importante E que fala de resultado na veia Então Vou discordar de você nesse ponto Mas é uma discórdia boa Está ótimo Está ótimo Não Você já manda aqui na SA mesmo Já estou acostumado Não tem problema Eduardo Quero te apresentar também O Eduardo Que falou de trade Durante três anos Nos palcos da SA E de tanto a gente falar de trade É um sonho da SA É um sonho do Eduardo Vamos juntar esse sonho E vamos cuidar dessa comunidade Então Eduardo Bem-vindo A esse webinar de hoje Você que teve uma experiência Muito grande com o varejo Implementando o trade no varejo Com certeza vai nos ajudar muito Nessa jornada aí Boa noite Boa noite Sérgio Boa noite amigos Que bom fazer parte desse conjunto aqui De discussão É super importante E é isso mesmo Sérgio A realização É de um sonho Que a gente se provocava Em todos os fóruns Quando a gente vai Sentar e discutir o trade De forma conjunta Participativa Provocativa Porque a gente entendia Que faltava Um cuidado Para esse Para esse grupo De pessoas Para esse negócio Eu queria aqui Só mandar um abraço Antes de mais nada Para o Júlio César Lou Que está Nos vendo Do grupo Mundial Mix Lá de Santa Catarina Que sempre Nos apoia E nos apoiou prontamente Aqui No desenvolvimento Desse evento E Obviamente Para quem Não sabe ainda A gente está A SA Mais Trade Está promovendo O Trade Connection É um evento Que vai ressignificar O Trade Market do Brasil Com essas feras Que estão Aqui hoje Com a gente Nesse webinar E muito mais gente Que está chegando Com os seus conteúdos Com as suas experiências Com as suas estratégias De colaboração Porque trade É sell out E a gente resolveu Fazer um movimento Em cima disso Então O Trade Connection Vai acontecer No dia 29 de agosto Aqui em São Paulo Os ingressos Já estão à venda E hoje A gente tem uma promoção Especial Vou vender um pouquinho Aqui o peixe Quem acessar Os 10 primeiros Que acessarem Esse QR Code Vão ter 100 reais De desconto Na compra de ingressos E a partir desse evento A gente cria Uma jornada Com esse time Para discutir O Trade Market Dentro de uma comunidade Então é um prazer Estar aqui Participando Dessa rodada De conversa E só Na expectativa De escutar Esses férios Obrigado Sérgio Obrigado pela presença De todos Legal Obrigado Eduardo É isso aí Esse evento De trade A gente quer Levar muito O varejista O varejista Precisa estar presente lá Porque Tudo que acontece No trade É dentro da loja Dentro da loja Do varejo Eu sinto falta Nos eventos De trade Por isso também Que a gente está Abraçando Falta do varejista Nesses eventos De trade E o trade É fundamental A indústria Tem sido Melhor Não é uma Verdade única Mas A indústria Normalmente É mais desenvolvida Nesta área De trade O varejo Tem atividades De trade Mas nem sempre Tem uma estrutura Pesada Mais forte Como da indústria E a gente Precisa nivelar Isso E aproveitar Todas as oportunidades Que o trade Nos proporciona Eu Quero começar Provocando o Diego Que teve muito No varejo E viveu muito O Diego É uma Referência Na questão Da colaboração Com a indústria Então eu queria Que o Diego Começasse Falando um pouco Sobre Esses desafios No trade No varejo Como é que você vê Essa relação Com a indústria No varejo O que pode evoluir Dentro do varejo E também Para as indústrias Para que colabore Mais e utilize Melhor Todo o investimento Que é feito Nessa área Diego Legal Eu acho Que um dos principais Pontos É que A gente tem áreas Que são Muito mais Consolidadas Do que o trade No varejo Normalmente A gente tem Todo varejista Quando ele começa Lá com Uma loja De vizinhança Ele já começa Com uma área comercial Porque ele precisa Comprar E vender Aquela mercadoria Ele depois de um tempo Ele já estrutura Uma área de marketing Porque ele de alguma forma Precisa organizar Fazer os panfletos Comprar espaço Então essas áreas São muito consolidadas E a área de trade É uma área meio nova E que aí Ela acaba surgindo Dentro do comercial Ou dentro do marketing Ou até ficando Subordinada Só operações Porque é muito transacional Cuida do ponto extra Então Eu acho que um dos principais Pontos É a área Realmente conseguir Esse protagonismo Dentro da Da estrutura É conseguir ter Esse protagonismo Para conseguir atuar Lado a lado Com essas Outras áreas Como marketing Como comercial Como operações Conseguir trocar De igual para igual Com uma área De suporte Uma área Que vai fazer A diferença Para essas outras áreas Mas também Com uma área Com uma agenda própria Dentro da estratégia Da companhia Então esse Para mim É o primeiro ponto De o varejo Conseguir estar mais próximo Até porque Quando a gente olha Do lado da indústria Principalmente As multinacionais Ou as indústrias Um pouco maiores Elas já tem Uma estrutura de trade Que vem De uma cultura De fora Ou até mesmo Indústrias médias Já tem essa Ventilidade De ter uma área De trade estruturada Para fazer Os produtos girarem Então até para ter Essa interface Mais fácil Com a indústria O varejo Precisa também Ter esse protagonismo Acho que não adianta nada O head de trade De uma indústria Se deslocar Até o varejo E quando vai lá Conversar Acaba não encontrando Interface Acaba encontrando Ou uma relação Muito transacional De compras Ou aquele trade Que é Estretamente verba Então aqui Eu tenho o terminal Custa tanto Eu tenho esse ponto Custa tanto Que aí normalmente Aquele analista Aquele assistente De trade E aí Para desenvolver Essa área Eu vejo muito Realmente Esse caminho Da colaboração Porque você pode Ter uma área Pequena Uma área Que comece Com uma Duas pessoas Lá Que comece Com um analista Comece com um assistente Como começou Na experiência Que eu tive Como eu já vi Outras redes Desenvolverem muito Com áreas Muito pequenas Mas com essa Abertura Para colaboração Então é uma visão Que sai do transacional É uma visão Que sai desse Você me dá tanto Eu te dou esse espaço Você me dá tanto Eu te dou esse ponto Extra E vai realmente Para essa cultura De parceria E aí Para amarrar Esses dois temas Antes de finalizar Aqui Para amarrar Esses dois temas Eu vejo Que essas duas coisas Estão estritamente ligadas Realmente A cultura corporativa Então precisa Ter um patrocínio Forte Do dono Da empresa Do diretor Da empresa Precisa ter esse patrocínio De eu quero Essa mentalidade De colaboração Eu quero essa cultura De colaboração Eu quero essa cultura De trade No varejo Mas o Diego Assim Um varejista Que está aqui Com a gente hoje Falou uma vez Para mim Puxa vida Realmente Às vezes O meu trade Ele pensa muito Em calendário Promocional Pensa muito No aniversário Pensa muito Como é que é O comercial E o trade Ali Como é que é Como é que você Pode separar Entender o que é Uma coisa E o que é Outra coisa Porque O Fábio Também falou Aqui Na última Newsletter Falou Sobre esse tema Também Que Esbarra muito Confunde muito As ações De trade Com as ações Comerciais Você não acha isso? Como é que Você vê isso? Eu acho que Justamente Precisa ter Esse protagonismo Do trade Assim como Marketing E comercial Dentro Do varejo Também tem Sobreposições E momentos Que a gente Não sabe onde Um comércio Termina Na indústria Também não é Diferente Não é exatamente Um conto de fadas Também na indústria Os amigos da indústria Que tem mais experiência Podem falar Não é um conto de fadas De cada área Tem o seu bloquinho Exatamente dividido E todo mundo sabe Exatamente até onde vai Até onde o outro vai Então O varejo Também precisa Entender isso Que vai ter Essa sobreposição E vai ter Esse relacionamento Vai ter momentos Que o trade Vai estar negociando Com o trade Da indústria E o comprador Não vai estar Confortável Assim como Vai ter momentos Que o comprador Vai estar negociando Com o vendedor E o trade Não vai estar Confortável A questão Desse relacionamento Colaborativo É isso É conseguir conversar Tanto pra fora Com o fornecedor Ou com o varejista Quanto pra dentro Também Dentro das outras áreas E pra mim É fazer isso Daí acontecer Da forma mais Colaborativa possível E com essa mentalidade Olhando pro shopper Parece fácil Falar que se todo mundo Estiver olhando pro shopper Todo mundo segue O mesmo caminho Mas a gente sabe Que não é bem assim Tão fácil Mas em teoria Realmente Se todo mundo Estiver olhando pro shopper Pelo menos O norte vai estar Bem direcionado Legal Deixa eu fazer Uma pergunta Aproveitando isso Que o Diego Estava falando Pro Fábio Fábio Com relação A relação A relação A gente estava falando Comercial Sobrepõe ao trade E aí você tem Muitas situações Quando você chega O trade da indústria O varejo fala Está vindo o cara Do dinheiro E aí você tem Uma situação Onde você coloca O dinheiro Para desenvolver o negócio Ou o dinheiro Para comprar o espaço Afinal de contas Porque muito do varejo Onde eu tive Algum tempo Presente Não tinha um trade Estruturado Então aí Ficava a venda Do calendário O trade era Calendário Era venda De ponto extra E promotor em loja E aí qual que é A tua perspectiva Com relação a isso O dinheiro é para desenvolver o negócio Afinal de contas Ou é para comprar o espaço Edu, essa pergunta É uma pergunta Difícil Porque foi o que Acho que o Diego comentou A gente não tem Uma realidade Fácil Onde a teoria Põe para rodar Você tem que Entender um pouco Dos objetivos Dos dois lados De um lado Tem a relação comercial Tem aquela Que é complementar A rentabilidade Que é Rentabilizar A relação Com aquela indústria E aquele varejo E a gente tem que Tentar fazer Com que esse investimento Quando falam assim O trade Tem um dinheiro É que esse dinheiro De alguma maneira Ele seja Para desenvolver Uma categoria Desenvolver A relação Porque Isso é o sustentável A gente aqui Não tem a pretensão De achar Que amanhã Vira E pronto Só olha para o shopping E esquece a relação comercial Essa relação comercial Ela existe Ela é importante É uma evolução É um amadurecimento E o que a gente tem Que tentar mostrar Através do resultado É que Isso é Mais sustentável Do que só O investimento pontual E hoje A gente brinca assim Antigamente O varejo Tinha um poder Muito grande Em relação à indústria Do tipo Se você não fechar Comigo Se você não tiver No meu calendário Ou na minha campanha Ele ia com outro É assim É quem que pagar Que vem Mas cada vez mais Acho que principalmente Acelerado pela pandemia O poder ficou cada vez mais Na mão do shopper Hoje com Muitas opções De compras E canais distintos O shopper Simplesmente Ele migra Se ele vai na loja E ele começa A encontrar Aquilo que ele gosta Ou não está ativado Para ele Em algum outro lugar Ele está sendo melhor Abordado e ativado Ele vai mudar Então Ninguém mais quer perder Consumidor Ninguém mais quer perder Shopper Seja o varejo Seja a indústria Então acho que É nesse sentido De tentar Construir E depois medir Testar Que acho que é o caminho Para a gente tentar Conseguir rentabilizar Potencializar mesmo Esse investimento É isso aí E até eu ia Perguntar para o Bauer Eu sei que o Bauer E o Felipe Já fizeram Benchmark Conversam bastante O que é fantástico O varejo também Faz bastante isso E eu queria saber Assim Na indústria A gente falou um pouco Da estrutura do varejo Que pode evoluir Um pouco Em termos de Número de pessoas Em termos de protagonismo Ter uma área Mais estruturada E na indústria Existe um modelo Ideal Para se construir Um trade Como é que é Na indústria É isso Até para os varejistas Que estão vendo aí Entender um pouco Como é que é a estrutura Da indústria Boa Vamos lá Vamos lá Já trocou bastante figurinha O Felipe é um cara Que eu admiro bastante A gente tem estruturas diferentes Posso comentar um pouco Da nossa Aqui dentro da P&G E acho que o Felipe Comenta da dele Para fazer um comparativo Mas o legal é Não vai ter certo ou errado Acho que tem que ver O que consegue adaptar Com a estratégia E com o objetivo De cada empresa Seja ela indústria Ou varejo De acordo com os talentos Que você tem Alguém falou aí No começo Sobre as caixinhas Todo mundo está certinho Que não é O conto de fadas Ninguém gosta de caixinha Você gosta de saber Um pouco os princípios E conseguir agir ali Você não dá nem Para pensar fora da caixa Fazendo a brincadeira Com o jargão Mas dentro da P&G O que a gente preza muito É uma estrutura Que o trade É mais centralizado E mais interno Então não é Uma estrutura Que o trade Está diretamente Com os clientes São funcionários Da carreira de vendas Que podem navegar Entre ir para o campo E voltar para o trade Mas são pessoas Que são Com poder analítico Muito forte Então para tocar Uma área de trade Aqui tem que ter Um poder analítico Muito forte Que ele vai ser o responsável Por entender Como desenvolver a categoria O que são as inteligências As estratégias A serem aportadas Para aquela categoria Continuar crescendo E como ele vai desenhar Os planos E fazer essa ponte Do interno para o externo E quem que leva Quem que acaba levando É o campo É o representante de vendas É o gerente de vendas Porque ele tem a voz Ele é o dono do cliente Mas o trade Ele prepara E deixa tudo mastigado Seja o trade De canal Seja o trade De categoria Para a equipe de vendas Ter a conversa Diretamente com os varejistas Eventualmente é óbvio Uma pessoa de trade Pode ir em uma reunião Pode discutir Um plano junto Mas o dono do cliente Aqui acaba sendo vendas E a estrutura Acaba sendo muito interna E robusta Analiticamente Para conseguir aportar Esse conhecimento Para conseguir ajudar O pessoal a trabalhar É quase que um rally Você tem o piloto E o navegador do lado Navegador Vai com a estratégia Milimetricamente E o piloto Tem que confiar Para poder fazer O melhor trajeto O melhor caminho É uma corrida Uma corrida de bastão Uma coisa legal Uma coisa legal Que eu fiquei assim Surpreso positivamente Foi uma reunião Que nós Era um P&G Com o varejista E participou O distribuidor Poxa vida Os distribuidores Também Estão se preparando Na Ltrade Né Bauer E o distribuidor De vocês Que participou Da reunião Fiquei surpreso Com o nível De maturidade Do trade Do distribuidor Também Quer dizer Vocês ainda Tem o distribuidor Ou o broker Né Felipe Para também Treinar Para também Levar isso Para a ponta É complexo O processo No Brasil É muito É muito grande E tem espaço Para todo mundo Se eu puder Complementar O que o Bauer Estava falando E foi exatamente Essa troca Foi acho que Uns 3 ou 4 encontros Que a gente conversou Inclusive eu levei o Bauer Para uma reunião interna Nossa Depois eu quero que ele fale O que é um bom trade Se o trade não estiver preparado O que acontece com a carteira Quero que ele depois Conte essa história aqui Porque é super bacana É isso Mas pegando essa questão Da estrutura E principalmente Aqui no ramo alimentar Na Nestlé O que a gente fez De diferente Quando o Bauer Fala que a gente tem Esse senso analítico Esse entendimento do shopper Colocar o shopper no centro Tem uma discussão Super clara Ser esse parzinho De como foi falado De piloto e copiloto Nós criamos um negócio Chamado trade regional É um desdobramento adicional Onde eu coloco Um representante De trade market Em cada região do Brasil E eles vão entender E eles vão entender O shopper da região E aí eles vão atender Um grupo de clientes Que tem perfis Completamente diferentes Por quê? Porque a chave da solução Acho que foi o Fábio Que comentou É se a gente tem que maximizar O sellout Eu tenho que customizar A experiência Para que aquele consumidor Para que aquele shopper Seja personalizado Seja personalizado Através de um cliente A tríplice vencedora Um bom trade marketing Entendendo que Conhecer do shopper Nós como indústria Temos muitas informações Se eu não colocar O cliente O varejista Para entender Esse shopper Eu não crio A melhor experiência De compra No ponto de contato Seja ele online Ou offline Então a gente Criou essa maneira Para exatamente O que o Bauer falou Eu fico com um trade regional Do lado Do nosso comercial Onde ele vai dando Todos esses insights Esses direcionamentos Para uma inteligência De maximização De recursos Para potencializar o sellout Porque se eu tenho Uma ação promocional E essa ação promocional Vai fazer com que Uma determinada pessoa Chegou no ponto de venda Comprar quatro produtos E não voltar nunca mais Porque ele se abasteceu demais Eu como trade Não fiz o meu papel Eu não criei valor Então acho que Essas foram as boas Discussões né Bauer Que a gente trocou Em vários momentos Nas criações E nas estruturações Que são diferentes Mas elas tem O mesmo propósito Elas tem o mesmo caminho Que é colocar o shopper No centro E maximizar E potencializar o sellout Mas quando a gente fala Shopper O Bauer vai falar Mas essa questão Da regionalização A gente percebe Também o seguinte A gente fala também De loja perfeita E tal Mas cada vez mais Está difícil Até clusterizar né Você tem que pensar No cliente específico né Bauer Como é que você consegue Vamos dizer assim Customizar Essa inteligência Centralizada Na ponta né Porque tem o consumidor Do sul Do nordeste Eu vi que o Frangolândia Está aí Boa noite Pessoal do Frangolândia Que é diferente Do Zafari Lá embaixo E como é que A gente consegue Entender Cada cliente E atender O trade Para cada cliente É O Brasil é gigantesco E tem Tem aí Traduções Tem comportamentos Tem sazonalidades Diferentes né Que é verão Para uns Não é necessariamente Para o outro Marcas aí Que a gente tem Muitas sazonárias De verão Depende Do país Ali eu tenho Variações Importantes Mas A gente tem Todo um Entendimento Uma equipe de Inteligência Para estudar as regiões A gente tem O trade canal Para estudar Cada canal E a gente tem Os donos do cliente Então quando a gente Fala do dono do cliente Centralizar O JBP A comunicação Os planos É porque ele está Recebendo esse aporte Interno Seja do conhecimento Da região Seja do conhecimento Dos canais Para ele fazer Todo o JBP dele E levar personalizado Para cada cliente Então Alguém fez uma pergunta Da diferença do comercial E do trade Vai depender de empresa No nosso caso O comercial Ele é o dono do cliente O trade Ele é o dono Ou da categoria Ou do canal Dependendo aí Do cargo Que ele está ocupando No momento Então É muito A corrida de bastão Que um vai passando Para o outro E no final O comercial Junta tudo ali Para fazer a comunicação E executar o JBP E depois Tem que executar tudo Né Núria Como é que é Você falou Do Plano 360 Que pode ter Mais sinergia Etc Na hora da execução Como é que você vê Isso Você que é bem focada Na execução Lá na ponta De toda essa estratégia Que O trade Monta Como é que é O seu dia a dia Sérgio Putz A área de merchandising A área de trade Marketing Elas estão Muito relacionadas Tem um impacto Mútuo Nas estratégias De marketing E vendas Da empresa Então por exemplo Quando a gente olha Para o trade Que está desenhando Todas essas estratégias Olhando categoria Olhando canal Quando a gente olha Para a área comercial Que está ali na ponta Conversando com os clientes A gente tem aí Como missão Executar Todos esses planos E conquistar Muito mais pela frente Então assim Tudo que a gente olha Para merchandising Que a gente está olhando Para tudo que acontece No ponto de venda É para influenciar A decisão de compra Do consumidor Então é Disposição do produto Na prateleira Exibições com muito impacto Sinalização adequada Precificação correta Então tudo isso É para aumentar as vendas Maximizar a exposição Do produto E promover a imagem Da marca E o trade Ele envolve Todas essas estratégias E ações Então desde Entender a segmentação De canal Entender os treinamentos Programa de incentivo A parceria com o varejista Todo esse trâmite De contratos Comerciais Desenho de JBP Todo esse lado Ele vai cascatear Numa boa execução Então para mim É fundamental Trade e merchandise Tem que andar muito Em conjunto Muito alinhado Com a expectativa Do varejista Fazer Muito de acordo Com o que é esperado Para que no fim do dia O shopper saia ganhando Então é Esse casamento Como é que é o trade Acho que o Fábio Na Nestlé Na P&G Como é que é o merchandising Onde é que ele está aí Nesse processo Você falou que o Vendas Por exemplo Bauer É o dono do cliente E quem cuida do merchandise Como é que ele interage Com o merchandise Hoje aqui dentro da P&G A gente tem duas cadeiras De trade Uma que está comigo Que fica com a parte De canais Então a execução Dos planos Por canal E tem a parte De inteligência também E a gente aqui também Da cadeira Que está com o Kiaro Hoje Em que ele cuida Das categorias E do merchandise Então com isso A gente consegue Sincronizar muito mais forte As execuções Para garantir Que o que a categoria Está pensando E colocando nos planos O merchandising A equipe de execução Em loja Vai conseguir colocar Também em prática Para ficar muito sincronizado É um desafio Do investimento também Fala Eduardo Então João A audiência é boa Você vai mandar um abraço Bruninho do BH Que é um grande parceiro Barral A audiência aqui Está pesada Pessoal A responsa Acaba para o nosso lado Aqui Mas brincando Faz tempo já Faz tempo Que é a responsa Mas pegando esse caso Quando eu vi o Bruninho Mandando abraço Para todos nós Ele é um O Bruninho Você tem uma novidade Vem aqui Você tem uma novidade E traz aqui Então acho que você também Entenda por parte Mas o que é isso Vamos ver como é que a gente faz Me dá Pega cinco lojas Vamos testar Então acho que essa Vontade do próprio Varejista Buscar também Inovação E trazer isso Da indústria Abrir as portas É onde a gente vê Diversas oportunidades Então acho que é até legal Mencionar aqui Porque a gente sabe Que tem muito varejista Que já tem esse ímpeto De Cara Você tem novidade Se você está dizendo Que isso aqui vai ser melhor Para a gente Para o nosso consumidor E tal Traz Então acho que isso é Uma porta Que a gente tem que estar Procurando Tentando criar Esses projetos Porque aí é isso É muito Teste e aprende Teste e aprende Deu certo Fica mais fácil Você levar depois E dizer Pessoal Me fizemos Pegamos cinco lojas Isso aqui melhorou Nesse sentido Cresceu tanto Querem replicar Todo mundo quer resultado Mas só para Para agradecer eles aqui E lembrar desses casos aqui Que é um grande patrocinador De boas ideias Então mas você vê Essa confiança e transparência Como é importante De novo A confiança e a transparência Eu tenho certeza Que o Bruno Não vai fazer isso Com todo mundo Ele faz com que ele confia E aí é que Como é importante Essa relação de confiança Você vê que em todas as áreas Em todos os segmentos No trade etc Alê Tem alguma pergunta aí Do público? Eu quero fazer uma pergunta Para o Felipe Então pode fazer Antes de Alê entrar Felipe A gente está falando De categoria De canal A gente está falando O Fábio acabou de falar De fazer testes Em algumas lojas E eu queria Eu vi um movimento Já de algumas indústrias No sentido Trade digital Apoiando de forma efetiva As redes de varejo Seja na composição De uma plataforma Seja investimento Tendo um mix específico Para isso Como é que Vocês aí estão trabalhando Com o apoio Com relação ao trade digital Tá Eu vou só responder Um ponto antes Que eu acho que o Sérgio comentou O merchandising Aqui na Nestlé Também fica no trade market Então também fica comigo Essa operação Exatamente Para a gente ficar Do início ao fim Então Todo o desenvolvimento Lá na categoria No trade da categoria Ele desdobrado no canal Sendo trabalhado Na atuação regional Ele cascateia No merchandising E os KPIs São smarts Acho que isso é Super interessante O mesmo KPIs Que um merchandising tem Que é o acompanhamento Por exemplo De uma ruptura É o mesmo KPIs Que um categoria tem Da categoria dele Então O início ao fim É muito bem trabalhado Acho isso super interessante Foi uma forma Que a gente encontrou Nos últimos dois anos Para trabalhar Esse objetivo smart Da estratégia A execução E também junto Com o time de vendas Porque a estrutura De trade market Hoje aqui Responde Para o VP de vendas Então é super interessante Nesse caminho Respondendo Sobre a parte digital Olhando exatamente A pandemia Acelerou demais Tudo que a gente tinha Para desenvolver Inclusive os varejistas Se desenvolveram muito Durante esse período A gente também Teve que se adaptar Então dentro Do trade canal A gente tem O trade canal Offline E o trade canal Online Que é um par Que anda Constantemente Que tudo aquilo Que é feito no off Tem que ser feito no on Toda inteligência De pré e pós avaliação Do off Tem que acontecer no on E isso vai retroalimentando A gente vai tendo Data analytics E vai construindo E de um ano Para cá Um movimento Muito importante Como o Balberto Colocou O time comercial É o one face To the customer É o cara Que está lá na frente A gente criou Uma diretoria De canal De vendas Online E isso é super importante Porque você Acelera Essa parte Tanto dos Retailers Que são os nossos Varejistas De desenvolvimento Mas também Todas as outras Questões de Peer player Super apps Você tem uma pessoa Focada Para conseguir fazer Esse frente a frente E a estratégia Do trade Vem E ela desdobra Com uma pessoa Que conhece Profundamente A linguagem De construção Do e-commerce E isso vem Crescendo bastante Aqui dentro Da Nestlé Ganhando Uma representatividade Importante Coisa que a gente Não tinha Então isso também Nos favorece Na hora de levar Um JVP Aqui a gente chama De JVC Como a gente leva Isso para Cada um dos nossos Clientes De forma personalizada E o varejo Está preparado De uma forma geral Para receber Esses insights E essa estratégia A gente tem curvas De maturidades Diferentes Eu entendo Que por exemplo Tem varejistas Que tem Esse entendimento Que já estão Um passo além Já conseguem Utilizar informações Que eles mesmos Capturam Para o tomado De decisão E existem os outros Que estão crescendo Qual é o nosso papel Nosso papel é Se eu tenho curvas Diferentes Aqui eu apoio Com um determinado Patamar Aqui eu puxo Para que a gente Possa desenvolver junto Para que a gente A gente não vai conseguir Colocar todo mundo Na mesma página Mas ao mesmo momento Eu não deixo De não ter a oportunidade De colocar Um calendário Personalizado Para cada momento De consumo Alê E aí Algum comentário Está quietinho Aí hoje O pessoal Está fazendo Bastante comentário Aqui pelas redes sociais Assim como Pelo chat também O Murilo Couto Da Rede Brasil Ele disse Que eles estão Trabalhando com Um modelo Integrado Entre as redes Varejistas São sócias Integram a Rede Brasil Com ativações Que o trade Pode propor E que a Rede Brasil Pode compartilhar Os resultados E aí Temos também Um comentário Aqui da Thais Piloto Ela fala Que a Red Bull Está fortíssima No merchandising E aplicou Um excelente trabalho No último fim de semana Aqui na cidade De Ribeirão Pereto Parabéns Núria Aí A gente tem Uma pergunta Do Júlio E uma outra Aqui no Chat Acho que é legal A gente fazer Eu vou ler As pessoas Que estão Nos outros canais Mas tem Muitas outras Outros comentários Está gerando Bastante troca Aqui nas redes sociais Também O Júlio Ele comenta Aqui vocês Obviamente Leram Mas para quem Está acompanhando Pelo LinkedIn E pelo YouTube Ele comenta o seguinte Um dos objetivos É desenvolver Categorias Que geram valor E que aumentam Penetração Frequência Ticket Médio E como consequência Aumento do gasto Médio Mensal Do cliente A pergunta é Como a indústria Pensa e divide Este investimento Este investimento Extra Só vem com Colaboração E divisão Da informação De vendas Então Quem se habilitar A responder Posso Desenvolvimento De categoria Eu quero sempre falar É Acho que A pergunta do Júlio É muito legal Porque dá para quebrar Ela em duas partes A responsabilidade Do trade É trazer algo Que vai desenvolver A categoria Seja uma execução Que vai trazer Novos usuários Para aqueles produtos Seja uma execução Que vai aumentar A frequência De uso Daquele produto Então Uma Uma venda por impulso Uma execução De check-out Em que eu possa lembrar Alguém Que provavelmente Estava esquecendo De comprar uma lâmina A comprar mais E aumentar Essa recorrência Ou então Uma execução Um plano Uma campanha Que ajude No trade-up Para gerar mais valor E melhorar o ticket É que eu estava falando Como as categorias Que a P&G trabalha Já estão Em todos os lados Todo mundo toma banho Todo mundo lava roupa Praticamente A gente trabalha Muito na frequência E no ticket Que a maneira Mais simples Que a gente sempre usa É como é que eu posso Gerar mais usos Então lembrar as pessoas De trocar a gilete De trocar a escova Ou como que eu posso Gerar mais valor Explicando benefícios De tiers Ou de segmentos Melhores Em que você pode Aportar um pouco mais Para a categoria Sair de uma fralda De fita Para uma fralda De vestir Que tem um valor Agregado maior Então aí A responsabilidade Do trade Trabalhar essa comunicação Essa execução Para que você consiga Ou aumentar o uso Ou aumentar o valor Isso a gente vai fazer Em geral Seja por região Seja por canal Seja por uma iniciativa Um lançamento Uma campanha Fica muito mais fácil Quando existe a colaboração Do varejista Porque aí eu não estou Fazendo uma execução De grande média Estou fazendo algo Muito mais específico Para aquele varejo Então se a gente tem Uma parceria de colaboração De discussão De ideias em conjunto A gente pode entender Exatamente o que fazer Para aquele varejista Então tem muitas pessoas Internas Inclusive focadas nisso Dentro da nossa equipe De trade Para conseguir melhorar Os planos De cada um deles Mas em geral é A gente vai tentar Fazer de qualquer jeito Tendo a colaboração E o dado do varejista Dá para ser mais específico E dá para ter Um retorno muito melhor E posso contribuir Então um pouquinho Nessa parte também Que eu concordo Super com o Bauer A gente trabalha Muito com dados E quando a gente olha Então olhando até Para a Red Bull Quando a gente olha Como categoria A gente tem um universo Para expandir Muito mais aí Com penetração E na sequência Puxar o gancho Com frequência Então quando a gente tem Esses dados Essa colaboração E esse trabalho Em conjunto Fica muito mais fácil E mútuo Para a gente conquistar E atingir Os mesmos objetivos No fim do dia A gente vai querer Mais sell out Para ambos Vai querer construir Categoria Então tendo As informações Faz uma construção Mais sólida Mais consistente E focando Um pouco mais No médio e longo prazo Para isso trazer O impacto E o resultado esperado Então é um pouco Nessa linha aí Muito parecido Com o que o Bauer Pensa também É um desafio Núria Na sua área Desculpa Diego Fala Além do comentário Dos dois Que eu concordo Totalmente Até eu queria Pegar um ponto Desse investimento Com outro viés Também Porque muitas vezes A gente pensa No investimento Como financeiro Mas como a gente Fala de estruturação De áreas de trade Como o Felipe Falou muito bem Não são todos Que tem a mesma maturidade O investimento Também estão Dos profissionais Da indústria Que são capacitados E que já tiveram Algumas experiências Fora em outros estados Também trazendo experiências Fala putz Ter oportunidade Na época O Bauer Os outros Profissionais de trade Das indústrias Trazerem informações Para o varejo É um investimento Também É esse investimento Que é feito Pela indústria Também nessa capacitação Do varejo É muito mais fácil Quando tem essa troca De informações Quando tem essa Colaboração Porque os profissionais Conseguem ajudar De uma maneira Mais personalizada E mais Assertiva Também o que o varejista Está precisando Para a estrutura dele E supri também Essa falta de mão de obra Que muitas vezes Acontece no varejo Eu sempre comento Da trajetória Que a gente teve No varejo Que durante vários anos A equipe era reduzida Em uma, duas, três pessoas Mas a gente tinha Trinta, quarenta, cinquenta Capitães de categoria Que eram parceiros Para fazer Cem, duzentos projetos Acontecer ao mesmo tempo Então você usa A mão de obra Dos seus parceiros Para fazer isso acontecer E isso também É um investimento Na indústria Ô Sérgio E pegando esse ponto Que os colegas comentaram Colaboração É confiança O trade market Quando você consegue Transformar Esse entendimento De penetração Frequência Volume por ato Transformar isso Em uma ação E botar o ganho Sobre a mesa Eu tenho certeza Que todo varejista Vai ter confiança Naquilo que você está trazendo Então a colaboração Vai ser muito mais fácil Porque quando a gente Está falando De potencial ganho E você tangibiliza Esse potencial ganho Coloca sobre a mesa Os mil, milhões Que você pode trazer Através de uma ação Que essa ação Vai ser melhor Do que essa ação E vai trazer Um ganho Muito maior De curto Ou até mesmo De médio e longo prazo De potenciais Fidelizações Da sua rede Você criou Uma confiança Você trouxe para a mesa O que a gente fala Da teoria dos jogos Todo mundo vai ganhar Então acho que isso Para mim É o grande papel Do trade market De como utilizar Todas as informações Transformadas em insights Para que todo mundo ganhe Porque o que ele coloca Para a mesa É o ganho da categoria E vai todo mundo crescer E o Núria Na sua área É o desafio Quanto mais dados Melhor é o resultado Do seu investimento Porque sem dado A sua área É complicado O Felipe também Toca lá Merchandising Não é verdade isso? Cada vez mais ciência Na atribuição Dos recursos Para fazer girar mais No ponto de venda Não é assim? Sim Como é que... Exato, Sérgio E assim Existem várias fontes Para trazer esse dado Você pode Tanto ter ali Scantec Scantrek Tudo isso Como o Felipe Comentou ali Na pergunta dele Que mapeiam ali Os dados Dos varejistas Para a gente Tomar as ações Mas você também Tem o dado Do próprio promotor Que está ali O dia inteiro Entendendo O que o shopper Está se movimentando Então assim Você tem dados Você tem informação De todos os lados Mas para mim O ponto-chave É a gente Está sendo bombardeado De dados Mas o que fazer Com isso? Então quando você Começa a entender Os dados E converter todos Esses insights Em planos de ação Aí sim você tem O ganho Porque você começa A fazer um filtro Extrair isso Para desencadear O que vai acontecer E que estratégia Precisa ajustar rápido A escolha da informação Hoje tem muita informação A escolha delas É um desafio O Bauer Que explica Da inteligência Deve sofrer Para escolher Qual informação Porque se você Der um monte Não vai acontecer Então é um desafio O Bauer O que simplifica O que simplifica Muito É você saber A pergunta Que você quer responder Se você ficar Só olhando para o dado Você fica lá Horas e horas E não vai fazer nada E puxa a tabela Para cá É muito mais Trabalhoso Você pensar Na pergunta antes Mas você vai ter Muito mais rápido Uma evolução De uma análise De dados Então o difícil É você saber O que você quer responder Aí você vai para o dado Deixa eu pivotar Um pouquinho O tema aqui Para entender Com vocês Uma coisa E é um debate Que a gente tem Internamente aqui Uma das pautas Existe Diferença de canais Obviamente E a estratégia Eu vi em vários pontos De fóruns E debates Que a indústria Muitas vezes Traz Uma estratégia Comum E linear Para todo mundo Ou para aquela rede De uma maneira geral Mas existe Mas existe Obviamente A especificidade Dentro de uma mesma bandeira De uma mesma rede A loja de proximidade Tem o cash Tem o canal digital Tem o delivery E como é que vocês Entendem isso Porque é uma dor Que a gente está Escutando No varejo Mas a indústria Chega aqui Com um pacote Padrão Para tudo E eu tenho Diversos canais Diversos shoppers Com perspectivas diferentes Deixo aberto A pergunta aí Edu Acho que eu posso Ajudar nessa Tem um trabalho Bem interessante Que a gente faz Por aqui Que é muito A jornada do shopper Então assim Quando a gente olha Para uma proximidade Para uma conveniência Para um retail Para o varejo Não dá Para aplicar O mesmo remédio Porque são dores diferentes O caminho É diferente A jornada É diferente Não dá Para generalizar E novamente Se a gente tem dados Para isso Tem pesquisas Tem Toda a equipe De merchandising Observando Você tem mil coisas Não dá Para fazer tudo igual Então Nesta jornada A gente sabe Para onde tem que ir Nos primeiros passos Então Primeiro O impacto É lá Depois O impacto É aqui Para onde A gente vai caminhar Em cada canal E ainda mais Num Brasil Que tem Perfis diferentes Em regiões diferentes A gente tem Uma movimentação De hiper De cash Proximidade Crescendo Então assim Precisa ter Essa análise Granular Um olhar Clínico E crítico Para tomar As melhores Decisões De ponto de venda Para mim Para mim É muito Essa linha De entender O shopper E a jornada Dele Eu queria Complementar Uma coisinha Assim Até Felipe Depois você Responde Também Em cima Eu acho Que aqui Que aqui Não é só Uma questão De canal O que a gente Tem ouvido Também É questões De rede E posicionamentos De empresas Porque às vezes Dando um exemplo Bastante Que é real Oferecer Por exemplo Sei lá Você tem Uma data Sazonal Como Juninas E a mesma Barraquinha Para todo mundo Inclusive Para uma rede Premium O que não Faz sentido Então eu acho Que o anseio Do varejista Não é só Olhar Quem do seu Olhe o canal Mas olhe A rede E o Seu posicionamento De mercado Sua proposta De valor E dito isso Felipe Se você puder Contribuir Não Eu ia Colocar um ponto Para complementar A Núria Porque É basicamente Isso Vamos provocar Um pouquinho Mais para frente Hoje a visão Que a gente Tem que ter É a missão De compra A gente Estava comentando Um pouco Antes Nossos filhos Então daqui Dez anos Meu filho A filha do Sérgio Vai estar com Dezoito Dezenove anos Eles vão estar comprando Eles não pensam No canal Eles compram Pelo TikTok Então eu tenho Que estar muito esperto Sobre a missão Da onde vai chegar Como vai chegar O porquê Que vai chegar Muitos Se a gente for falar Que daqui dez anos Quarenta e quatro por cento Da população Vai ser formada Pelos milênios Pela geração Z De hoje Que tem um hábito De consumo Totalmente diferente Do nosso Então O grande papel Do trade Hoje É você conseguir Enxergar Qual é a missão De compra Como a Núria falou E a partir daí Você desdobrar Para que cada shopper Cada consumidor Tenha a sua melhor Experiência Por cliente Por cliente Por bandeira Porque uma das coisas Que o varejista Também vai se preocupar No futuro É que ele quer Diminuir a mixidade Entre canais Ele quer que a pessoa Entre na loja E tenha uma experiência Única Que ela não precisa Sair da minha loja Para ir numa outra Para complementar A venda Ele pode por exemplo Ir para uma loja Comprar pelo online E complementar Através de um clique Retire Então tem várias formas O trade tem que pensar Na missão de compra E a partir daí Você constrói planos É assim que a gente Tem que trabalhar Pensando no futuro Pensando No médio e longo prazo Daqui 10 anos Daqui 15 anos Como vai ser o comportamento De consumo Como vai ficar os canais É a grande história Que a gente tem que trazer Para a discussão Como trade marketing Eu acho que essa é a linha Eu acho que essa é a linha Que é Como aqui a gente está falando De varejo e indústria Dessa relação Eu acho que essa é uma linha De dor Que é comum Para os dois trades Porque o grande desafio Dos próximos 10, 15 anos Que a gente está falando De agora Para os próximos 10, 15 anos É personalização em massa O trade da indústria Tem uma dificuldade De personalizar em massa Para o varejo Porque não dá Para a gente falar Que qualquer indústria Por maior que seja Vai conseguir atender Personalizado Todos os pontos de venda Do Brasil Do mesmo jeito Que o trade do varejo Que atende lá Uma rede média Grande Atende Um milhão de CPFs Que atende 500 mil CPFs Vai precisar personalizar Também para eles Suas ativações Então para mim Aí é um dos grandes pontos De dor que é comum Para os dois A personalização em massa Que vem desde o trade Da indústria Para fazer chegar Nesse shopper É o grande ponto Nos próximos anos De como vai se acertar Para essa relação fluir E é mais um ponto Que a gente coloca Da importância De ter um trade Estruturado no varejo Na indústria Porque as áreas comerciais Por si só Num modelo transacional Não vão conseguir Organizar tudo isso Sozinhas Precisa realmente ter Mais apoio Precisa ter mais suporte Para conseguir fazer isso acontecer Pegando um gancho O ponto que o Felipe Trouxe Eu digo É craque nisso Sergião Tem um tema aí Que é o futuro do trade A gente E até fazendo um teaser Do que a SA Pretende Levar aqui As pessoas Os especialistas De trade Do varejo Da indústria Para discutir Conhecer cenários Lá fora Para poder Tentar se antecipar Porque ao mesmo tempo Que a gente vê Oportunidade Na relação Que ainda Está em construção Mas o mercado Não para de evoluir Então Um dia não vai ter Para o consumidor Essa sensação De que ele não foi atendido Ele vai resolver A solução de compra dele Com três cliques Da onde ele estiver Diminuir a barreira Não vai deixar De existir a barreira Já quase não existe Barreira para pagamento Hoje a gente sabe Que a aproximação É um negócio Super fácil E usável Vai ser assim Então a gente Ouvindo muitas tendências Do que vem acontecendo Se desenvolvendo lá fora A gente fala Uau Como a gente vai se preparar Para realmente Dar Para esse consumidor Cada uma das indústrias Cada uma dos varejos Para poder Aproveitar Evoluir junto Ele com três cliques Ele vai ter O que ele quer comprar E escolhendo Se ele quer na hora Escolhendo Se ele quer receber Em algum outro lugar Então Esse assunto O trade do futuro É um negócio Muito legal Também Para se discutir Aí Que pela frente E eu Fábio Tentando juntar Um pouco As discussões Todas E tentando pegar Palavras importantes Que a gente usou Durante Durante a discussão Toda Não dá para fazer isso Personalizado Como o Diego estava falando Se não houver Se não houver colaboração Entre os trades E se não tiver Uma alta capacidade analítica Então Eu não vejo como Criar uma equipe De trade Que não tenha Um alto potencial analítico Seja Das pessoas E das ferramentas Que eles vão usar Eu acho que isso é muito importante Deixar Frisado aí Para o trade Do futuro Que você estava mencionando Olha Eu quero dar uma pimentada Para a gente encerrar Porque senão A gente vai contar Tudo Que a gente vai falar Dia 29 Não pode O Sarracini Me ensinou Que não pode Então Eu quero Falando em futuro De trade A gente vê um movimento Muito grande Da estruturação Das categorias Do desenvolvimento De categoria Pela missão De compra Pela ocasião De compra Mais do que O que é premium Etc Do mainstream Etc Como é que vocês estão Vendo isso Nas categorias De vocês Isso é uma realidade Cada vez mais Organizar a categoria Dentro da loja Pela missão Quer falar Baur Você falou Que se puxasse Desenvolvimento De categoria Você ia falar Do início ao fim Todo mundo Deixou a bola Para você já Eu posso falar Vou querer dar A palavra Para o Felipe Depois Mas a gente Entende a compra E a missão Para o canal Então eu sei Por exemplo O que funciona De execução Para mim De absorventes Numa loja pequena É diferente De uma loja grande Porque a grande Maioria das vendas De absorventes Acabam sendo de emergência Porque a mulher Não gosta de comprar Isso Não é uma compra Tão planejada Acaba sendo Mais uma emergência Então eu sei Que nessas lojas De emergência Não adianta Trabalhar uma visibilidade Longe da gôndola Um display Não é tão efetivo Porque ela vai Direto na gôndola Ela vai querer Resolver É destino Numa loja grande O display Chama mais atenção Eu consigo Lembrar ela Que potencialmente Ela pode comprar Mas vem muito disso De entender o shopper Como a Núria Estava falando Diego Acho que todos E aí eu entendo Naquele canal Qual é o momento Que ele está E eu trabalho As execuções De acordo com isso É O que eu queria complementar Eu acho que O que a gente tem que ter Muito claro Na cabeça É Qual é o objetivo Que o shopper quer De cada uma das categorias E o que eu vou desenvolver De selling store Para ele Se eu quero Se eu vejo Que uma tendência É uma tendência De uma categoria De premonização De que a pessoa Para mais tempo Na gôndola Ela quer entender Um pouco mais Qual é o objetivo Por que Que ela vai usar Então a gente Está vivendo isso Muito com café A pandemia Ensinou todo mundo A tomar café E a gente percebeu Que o café Não é igual Você tem um torrado moído Você tem um solúvel Você tem uma cápsula E você tem O objetivo do seu dia Se você Começa a sua manhã Muito rápido Você precisa De uma cápsula Não vai dar tempo Para você passar Um torrado moído Mas ao longo do dia Você pode ter um torrado moído Porque você tem Um objetivo diferente Então tudo isso O trade tem que levar Em consideração O trade market Tem que olhar Pesquisa de shopper De forma constante Porque a cada momento A pesquisa de shopper De uma categoria Antes da pandemia Era uma Pós pandemia É outra O comportamento muda O objetivo da marca muda Então eu acho Que tem basicamente A gente que está Empresas gigantes Aqui A gente também tem Os guides internacionais Então como é Então como é que eu trago Isso para objetivos Para o Brasil E para regiões Diferentes Então eu entendo Que tudo é mutável E a gente tem que estar Muito preparado Para entender Se esse é o objetivo Qual é o caminho Que eu vou levar Para a conversão Vou puxar aqui também Sérgio Assim Tem uma parte Que o Felipe traz Puts A gente vem de empresas Multinacionais Que às vezes O global já traz Um top down De algumas coisas Mas o Brasil Também não é Para amadores Então a gente Precisa muito Entender Como que funciona A nossa jornada Em loja Para entender O que é melhor Para o shopper Para o varejista Para a indústria Nesse combinado Estão muito em linha Do que o Felipe comentou E quando a gente Olha aqui Para a Red Bull Para todas as ocasiões E todos os cenários A lata gelada É o que mais impacta Então Para nós Assim E aí Felipe A galera está tomando café Mas também tem aí Um Red Bull Que está indo Está voando Nessa categoria Então Puxando esse gancho Para cá A gente fala muito De lata gelada Para Para Praticamente Todos os cenários Mas Sem generalizar Aonde que a gente Encontra A lata gelada Com maior potencial De venda Dentro da loja De acordo com o canal E com a região Então precisa Dessa Organização Dessa Desse mapeamento De chão de loja De tudo mais Para a gente Expor muito em linha Muito Com o que o shopper Pensa Ele no centro Do negócio Muito legal Olha gente O pessoal está adorando Aqui Pelo menos O que eu estou conseguindo ver É que o pessoal Está adorando Então é hora de acabar Mesmo Então olha Dia 29 Vocês vão lá Com a gente Vai ter muito mais tempo O dia todo Discutindo Essas questões Eu agradeço Demais A presença De todos Que estão aí Com a gente Em todos Os nossos canais E eu queria Uma última palavra Dos nossos convidados Aqui Posso falar primeiro Antes de você Passar a palavra Para eles Porque daí Você sabe que A melhor coisa Fica por último Então fica eles Dando o boa noite Aqui Bom, eu queria Só falar Uma coisa muito importante Para o Trade Connection Para a SA mais trade Para o mercado De uma maneira geral Os apoios Que a gente está recebendo Então a gente tem O apoio institucional Da CATE Já formalizado Da Mulheres do Varejo Do Varejo 180 E hoje Sérgio A gente formalizou Com a ESPM Inclusive Eu queria mandar um abraço Para o Marcelo Hermine Que me pediu Falou assim Eu vou estar lá No meu No meu meeting ESPM De Trade Martin No dia 20 do 6 Convide a turma Do webinar Que eu convido Todo mundo A participar Do Trade Connection Queria agradecer Essas entidades Que estão nos apoiando Está vindo muito mais Nessa jornada Que a gente está construindo Em cima do Trade Market Agradecer muito A presença de vocês Lembrando Dia 29 de agosto Das 8 da manhã 19h30 Um dia inteiro Com essas feras aqui Do Trade E muito mais Que a gente vai soltando Devagarinho Para vocês E surpresa Muito obrigado Felipe, Núria, Marcos Diego, Fábio Ale e Sérgio Aliás A gente falou Bastante, Eduardo Quando a gente Conversou entre nós Aqui Sobre a formação No Trade Então a SPM Vai ser fundamental Nessa parceria Nós vamos desenvolver Conhecimento Capacitação Juntos Obrigado Marcelo Por essa abertura Marcelo Hermini Com certeza Não adianta A gente tem Nós temos um gap Hoje Educacional grande E a gente vai precisar Contribuir Nesse aspecto De formar gente Boa Para o trade Mesmo Com esse Perfil analítico Que não é fácil Se o cara Veio de vendas Ele tem menos Do que Não necessariamente Mas é o perfil Do vendedor É mais É mais No relacionamento É mais Na capacidade Na empatia No geral Mas enfim Tem muita coisa Para a gente fazer Graças a Deus De tédio Nós não vamos morrer Para falar do trade Nós vamos trabalhar Bastante E eu queria agora Uma última Palavra De todos Eu agradeço Muito É um Aqui É um peso Pesado Demais Nesse Nesse webinar Muito obrigado Por terem aceito Nosso convite Núria Você quer começar Uma mulher Que está nos dando Começo Começo Sérgio E Alê Edu Super obrigada Pelo convite De estar aqui Junto com os meus parceiros Que é o que Como você falou Só tem fera aqui Eu me sinto super honrada De estar junto Para todo mundo Que participou Nossa Super legal Todos os comentários Que a gente foi Acompanhando Por aqui E de verdade Eu quero que toda essa galera Esteja super engajada No dia 29 Com a gente Para quem me conhece Sabe que eu tenho Altíssima energia Então não tenho dúvidas Que o evento Vai ter muita energia Para a gente compartilhar Vai ter Red Bull lá ou não? Claro que vai ter Acho que não Vamos colocar Red Bull Né Sérgio Você sabe Vai ter aquele Vai ter o Vai ter o Hummer lá Como é que é? Vamos colocar um carrinho De som Colocar as latinhas geladas Você sabe né Sérgio Como que eu sou Você fala assim Você tem esse espaço Eu já vou colocar lata Para todo mundo É uma maravilha Aquele negócio O pessoal dos eventos Do Sérgio Quer me matar Mas eu vou espalhando lata Né Porque Red Bull Faz a alegria do povo Então é isso aí Mas olha Super obrigada Por estar aqui Foi um bate-papo Riquíssimo Aprendi muito Com todo mundo Pude compartilhar um pouquinho E a gente está junto sempre Valeu Obrigado Quem que vai agora? Eu vou Eu vou Eu vou Bom Primeiramente Agradecer de novo Sérgio Pelo convite E a oportunidade De a gente poder Estar falando Daquilo que a gente Ama fazer Que é trade marketing É super bacana Poder trocar Essa experiência Com cada um de vocês Núria Bauer Fábio Diego É riquíssimo É riquíssimo Essa troca Para nós E eu tenho certeza Que no dia 29 A troca vai ser ainda Muito maior Então Me sinto honrado De ter a oportunidade De poder estar aqui Representando A empresa Que eu Eu vivo E respiro Há 20 anos E amo fazer Trade marketing Então Muito obrigado A todos Espero No dia 29 Poder contribuir Ainda mais Obrigado Bom jantar Lá Come bastante carne Aí pela gente Bauer Obrigado Boa Sérgio Você falou Do gap Que existe Na verdade Esse gap Ele nunca vai Terminar Porque Entre a gente aqui Já estamos aprendendo Um monte Já cansei De fazer benchmarks Com quase todos Que estão na escola Que eu já conhecia De longa data Então É É um tema Fascinante Que a gente ama Que tem muita coisa Legal na agenda Do dia 29 Que eu vou estar lá Para prestar atenção Para pegar muito conteúdo Para poder trazer Isso para o dia a dia E aí como encerramento Eu vou ser consistente Nas palavras Que a gente ficou falando Porque eu acho Que não se faz trade Sem colaboração Não se faz trade Sem capacidade analítica E não se faz trade Que não desenvolva A categoria Boa Muito boa Tem a parada Como é que é A pausa dramática A gente deixa lá Para o dia do evento Tá bom Legal Fabio Obrigado Fabio Agradecer a todo mundo Nem Sérgio Já faltou muita coisa Que vai ter que deixar Para falar lá No dia 29 Acho que tem um tema Que é latente Que é ruptura Por exemplo Que é um negócio Que o trade Tem uma alta capacidade De gerir Por esse Z lá Por esse indicador Que é um indicador Obscuro Que todo mundo Precisa olhar No detalhe Eu acho que tem Muita coisa Como ferramenta Mesmo Que o trade Pode agregar Valor No negócio E se tornar relevante Que eu acho Que quanto mais O trade Se tornar estratégico Que é fundamental Para cada uma Das indústrias E do varejo Maior Todos nós Aqui Dessa área E que atuam E que conhecem Vão ter oportunidades Também de desenvolvimento Então Dia 29 Vai ser um Quase que um MBA Um fast track Vai ser muito bacana Muito ansioso Para o dia Obrigado Fabio Diego Obrigado de novo O Sérgio me deixou Por último Se eu poderia só repetir O que todo mundo Já falou Que já está ótimo Mas obrigado mesmo Pelo convite Primeiro Obrigado a todos Que participaram Eu concordo muito E aprendi muito Hoje aqui Com esse pessoal Que realmente É muito bom No que faz E dia 29 Vai ser mais oportunidade A gente aprender Ainda mais E tentar levar um pouco Do que a gente já fez E eu acho que A grande questão É realmente Ter o trade Você precisa Estar se atualizando Se capacitando sempre Então iniciativas Como essa São fundamentais Porque Nenhuma empresa Não importa Em que nível De maturidade Esteja Está pronta Todo mundo Ainda está aprendendo Todo dia Aparece uma ferramenta nova Todo dia Aparece algum modelo novo Todo dia Acontece alguma Coisa diferente No mercado Que a gente precisa Continuar aprendendo Então Iniciativas Que levam A capacitação Que buscam Melhorar essa colaboração E que integram Realmente o varejo Indústria São sempre bem vindas Legal Gente Muito obrigado Obrigado a todos Que estiveram com a gente Muito É importante O tempo que vocês investiram Para ouvir a gente Muito obrigado Esperamos vocês Todos lá No dia 29 Ale Encerra você Então Primeira dama Da SA Por favor Bom gente Foi Como eu disse Tem muito assunto Para falar de trade Eu acho que a gente Não esgota isso Tão fácil Por mais que a gente Tente Acho que Não vai rolar fácil Não Então Reitero o convite Dia 29 de agosto No Promagno Quero Não conseguir andar Pelos corredores De lá De tanta gente Então espero por vocês Foi muito legal Esse bate-papo Obrigado a todos Os presentes Obrigado A quem esteve aqui Com a gente No Zoom E as pessoas Que nos acompanharam Pelas nossas redes sociais O LinkedIn E o YouTube Obrigada gente Até a próxima E vamos falar Bastante de trade Gente Boa noite Para todos Bom descanso Até amanhã Obrigado Valeu Boa noite Tchau 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 Boa noite Tchau 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 Tchau